Que bom que você chegou aqui no canal da Live da Fé. Eu tenho uma palavra poderosa para o teu coração. No livro de Isaías 54, 17, diz assim Toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tua condenará. Quantas vezes nós somos golpeados pelas costas. Quantas vezes, sem perceber, o inimigo arma laço, trama contra a nossa vida tentando nos derrubar. Mas hoje eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Ainda que tramaram em oculto contra você, contra a tua vida. Deus viu e já está te dando livramento hoje. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. Deus está quebrando o laço na tua vida. Deus está anulando toda a sentença do inferno contra você. Portanto, eu quero que você receba esta palavra profética que toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar. Eu quero orar por você, Senhor. Neste momento, eu estou diante da tua presença, Senhor. Eu agradeço a ti, Senhor, por estar aqui diante do teu altar neste momento. Orando por esta vida, a qual o Senhor trouxe aqui. Deus, a tua palavra é tão maravilhosa que está dizendo que toda ferramenta preparada não vai prosperar. Então, vai anulando toda a sentença do inferno contra esta vida. Tudo aquilo que projetaram. Tudo aquilo que o inimigo armou. Tudo aquilo que já está preparado para destruir esta casa, esta família, este casamento. Deus, entra com a tua providência. Porque nós cremos que o Senhor já está quebrando todo o mal em nome de Jesus. Que toda a fúria do inimigo contra esta vida, Senhor, venha a ser desfeita. Entra com a tua providência nesta casa. Que tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo em nome de Jesus. Que tudo aquilo que ele tinha tentado fazer e parece que tudo dava errado, nada dava certo. Tudo que ele tentava parece que estava indo ao contrário. Eu creio em nome de Jesus. Deus já colocou as mãos sobre a tua vida. Vai dar certo, meu irmão. Tenta de novo. Porque o Senhor já está escrevendo uma nova história para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Receba da parte de Deus. Toda a ferramenta foi desfeita na autoridade do nome de Jesus. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Dê o seu like. Se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias eu estou aqui para transmitir uma palavra e uma oração pela tua vida. Deus abençoe.